Alô, pessoal! Feliz Ano Novo, feliz 2024! E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política, a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade e vários outros materiais. E tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. O outro que eles querem que a gente não seja contra é o Estado, é o poder. No fundo, o que eles querem é que a gente não possa, nós, povo, a gente não possa ser contra o Estado. E o Estado hoje se mascara de diferentes maneiras, ele se mascara de planeta, nos temas do clima, olha, você é contra o planeta. Não, não sou contra o planeta, não. Eu sou contra o Estado. Quer dizer, não quero que o Estado mande em mim, eu quero controlar o Estado. Democracia é isso. Mas o Estado usa o planeta como escudo dele. Ele usa os imigrantes como escudo humano. Os imigrantes são de canteço o escudo humano do poder globalista. As pessoas são pobres coitadas, estão ali, não tem culpa de nada. Claro que não. Mas estão sendo usados como escudo humano. Porque para você cobrar do Estado o cumprimento da lei, para você se impor ao Estado como sociedade, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, de certa forma, olhar por cima dessas pessoas. Mas é difícil. Então, elas estão entre você e o Estado. Você não tem problema nenhum com elas enquanto seres humanos. O Estado está ali atrás. Mas o Estado se escuda nessas pessoas. Ah, você é racista, xenófobo. Olha só, essa função de gente aí. Tem sempre foto de mulher com criancinha no colo e tal. É. E aí, é claro, você se retrai. Não, não sou contra essas pessoas. Claro que não. O Estado está usando esse pessoal como escudo humano. E assim por diante. Então, o que pode estar acontecendo, sim, a partir dessa ação do Texas, é parte de uma reação da sociedade contra o Estado com os instrumentos que ela tem. Assim como na Europa, a movimentação dos agricultores, sobretudo contra leis que querem acabar com a agricultura europeia, são ações de uma sociedade contra o Estado. A questão de que os agricultores franceses são contra o acordo, mas com a União Europeia, isso aí também é... Como é que eu vou dizer? Isso é escudo humano também. Ou escudo agrícola. E isso é o seguinte, isso são determinadas narrativas que são criadas para dizer para esses agricultores que, olha, o seu inimigo aqui é o acordo com a União Europeia. Não é. O inimigo é o conjunto de políticas climáticas da União Europeia, das quais o Macron e o governo alemão, Merkel, antes e agora o Schultz, são grandes promotores. São as políticas do clima que querem acabar com a agricultura. Tem nada a ver com a coisa do meu curso na União Europeia? A coisa do meu curso na União Europeia, do jeito que a gente negociou, em 2019, terminamos a negociação, não afetaria nada a agricultura europeia. Melhoraria um pouco o nosso acesso ao mercado agrícola europeu, mas não seria de nada disruptivo, como eles gostam de dizer, de nenhuma maneira. Mas, então, narrativas, inclusive governamentais da França, não, o problema é a coisa do Mercosul União Europeia e alguns agricultores compram isso. Não, o problema é a política climática. Você vê, tem uma fala recente aí, que está nas redes, do rapaz lá, o Tedros Adhanom, secretário-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, dizendo, olha, temos que acabar com o modelo atual de agricultura, porque esse modelo é responsável por, segundo ele, 30% das emissões de gases de efeito estufa, portanto, do aquecimento global, na teoria deles. Olha só, é curioso, porque antes era o petróleo, então, eles conseguiram demonizar o petróleo e já adotaram uma série de leis para acabar com o carro elétrico, com o carro petróleo, por exemplo, só vai ter carro elétrico a partir de 2030, em certos países, papapá, mas não basta, agora eles querem acabar com a agricultura também. Não sei se é verdade que 30% das emissões de gases de efeito estufa provém da agricultura, acho que não, depende de como você faz a conta, deve ter uma conta mandraque lá. Mas o certo é que deu certo, com o petróleo, ou seja, controlaram a energia mundial, essa estrutura, burocrática Davos-Pequim, em fundo, porque Pequim continua usando petróleo, a China continua usando combustíveis fósseis até quando quiser, praticamente. Inclusive, a China usa, como a gente já viu também na análise que a gente fez do discurso do Li Keqiang, no Li Keqiang, aliás, na última terça-feira na agenda 2030, em Davos. A China é um aluno bonzinho, um excelente aluno no clima, então não precisa ter democracia, pode oprimir, pode acabar com a liberdade, se você é bom aluno no clima, nem que você corte emissões, basta você dizer que vai cortar ou alguma coisa assim, você tem passe livre. Mas então está lá o Tedros dizendo, olha, tem que acabar com a agricultura tal qual ela é praticada hoje, e de maneira super rápida e furiosa os países europeus estão realmente tendo as piores dificuldades para a produção agrícola na Holanda, na Irlanda, agora na Alemanha, na França, enfim, toda a Europa. Então é isso que realmente está por trás. Mas enfim, nos Estados Unidos eles têm o amparo da Constituição. Nos Estados Unidos é uma briga mais interessante, eu acho. Porque na Europa, eu acho que o próprio sistema dominante está conseguindo direcionar a insatisfação popular para o tema de subsídios agrícolas, então, ah, tá, a gente não vai cortar todos os subsídios e tal. Eles não estão vendo, as pessoas não estão vendo que isso vai acontecer, isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã e que o problema é você ter dado, permitido, tanto a autoridade para um grupo dominante e quer transformar toda a sua maneira de vida com base em uma porção de mentiras. Isso aqui algumas pessoas estão vendo, mas nem todas na Europa. Porque lá eles não têm a mesma tradição de resistência cívica e de apego à Constituição como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas ainda têm um pouco disso, está acabando, porque o sistema educacional quer acabar com isso, mas ainda tem bastante desse apego das pessoas à Constituição e cada americano para ele, a Constituição é dele, a Constituição não é do Supremo, não é da Suprema Corte, a Constituição não é do presidente, não é do Biden, não é do governador tampouco, a Constituição é dele. Isso é que permite que o governador do Texas chegue e invoque diretamente a Constituição contra o governo central. Mas, enfim, em todos esses casos, acho que a gente está vendo uma conscientização do povo, da opinião pública, das populações e de vários agentes políticos sobre realmente o que está em jogo, o que está em jogo é uma mudança da estrutura de poder, o que está em jogo não é quem ocupa o poder, é qual a estrutura de poder está sendo aplicada, é uma estrutura que está mudando debaixo dos olhos das pessoas atrás de uma fachada. Nos Estados Unidos, ah, democracia, quem ameaçava a democracia era o Trump, segundo eles, mas, na verdade, quem está destruindo a democracia é o governo atual. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. E aí Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante no fundo de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto